Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Toda a ternura e todo o meu amor Estou guardando pra lhe dar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar E em cada beijo certo ficarei Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Não sei se vou poder falar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis nos separar E agora que está perto o dia de você chegar O que há de bom vou lhe entregar Só vejo a hora de você chegar Só vejo a hora de você chegar Pra todo o meu amor poder mostrar Mas quando eu de perto te olhar Não sei se vou poder falar Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim Para lhe dar quando você chegar Estou guardando o que há de bom em mim É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Música Volte o grito da garganta É na palma da mão Música E no compasso desta dança Bote o grito da garganta É na palma da mão É na palma da mão Música E no compasso desta dança Bote o grito da garganta Mande embora a solidão Música É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote o sorriso na cara E mande embora a solidão Música Volte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso desta dança Bote o grito da garganta 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 É na sala da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão É na sala da porta, é na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora a solidão Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do seu pode ser Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que eu trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele quase morrer E por ele quase morrer E depois encontrá-lo em um braço Que nem um pedaço do seu pode ser Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que eu passo Talvez não lhes venha qualquer reação Eu não sei se o que eu trago no peito É ciúme, despeito, amizade ou horror Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Eu só sei é que quando a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor De amor Sei é louco ou forte iamérica Eu só sei lá Sé équico e aí Eu só sei é que quando a vejo me deram O fogo de conhecê-la, o fogo de conhecê-la Sou louco por ti, América, sou louco por ti, amores Sou louco por ti, América, louco por ti, amores O nome é do nome morto, que já não se pode dizer o que sabe Antes que o dia rebente, antes que o dia rebente O nome é do nome morto, antes que a definitiva noite se espalhe em Latinoamérica O nome é do nome espelho, o nome é do nome espelho Sou louco por ti, América, sou louco por ti, amores Sou louco por ti, América, louco por ti, amores Espero amanhã que cante, é o nome é do nome morto Não sejam palavras tristes, sou louco por ti, amores O povo é mais indecente Com palmeiras, com bicheiras, canções de guerra Quem sabe canções do mar Aí está te como ver, aí está te como ver Sou louco por ti, América, louco por ti, amores Sou louco por ti, América, louco por ti, amores Estou aqui de passagem, sei que há dia de um dia vou morrer De susto, de valor, vício, de susto, de valor, vício Num precipício de luzes, entre saudade e solutos Eu vou morrer de bruxos nos braços, nos olhos Nos braços de uma mulher, nos braços de uma mulher Mais apaixonado ainda, dentro dos braços da camponesa Guerrilheira, maniquinha de mim Nos braços de quem me queira Nos braços de quem me queira Sou louco por ti, América, louco por ti, amores Sou louco por ti, América, louco por ti, amores Sou um adulto, mas sou um adulto de luxo Me encontrei com Jorge Buxo no congresso em Nova York Lá precisei de levantar uma grana Me trouxe com uma dona pra cantar num show de rock Imagine quem foi me prestigiar O miguinho chegou lá para cantar um xotó Os americanos esqueceram até da guerra do swing Pé de serra, nada de mentir o forró Os americanos esqueceram até da guerra do swing Pé de serra, nada de mentir o forró Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Sou um adulto que fala o inglês fluente Mas prefiro meu agente com ponto de exclamação Represento nossa cultura raiz É assim que sou feliz, pisando firme no chão Não se admire se eu for lá em Miami Trouxer uma madame para a missa do vaqueiro Dança forró até o sangue ferver Ela nunca esquecer do matuto brasileiro Dança forró até o sangue ferver Ela nunca esquecer do matuto brasileiro Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Sou um adulto, mas sou um adulto de luxo Me encontrei com Jorge Buxo no Congresso em Nova York Lá precisei de levantar uma grana Me trouxe com uma dona pra cantar num show de rock Imagine quem foi me prestigiar O miguinho chegou lá para cantar um xodó Os americanos esqueceram até da guerra No swing pé de serra Não admitiram o forró Os americanos esqueceram até da guerra No swing pé de serra Não admitiram o forró Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Sou um adulto que falo inglês fluente Mas prefiro meu orxente com ponto de exclamação Represento nossa cultura raiz É assim que sou feliz, pisando firme no chão Não se admire se eu for lá em Miami E trouxeram uma madame para a missa do vaqueiro Dança forró até o sangue ferver Que ela nunca esquecer do matuto brasileiro Dança forró até o sangue ferver Que ela nunca esquecer do matuto brasileiro Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Nosso forró pé de serra Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou um adulto latino Forrozeiro nordestino na colônia americana Nosso forró pé de serra Hoje é coisa de bacana Sou o mato do latino, forrozeiro nordestino na colônia americana Da rumore del mondo, dalla giostra degli attimi Dalla pelle, dal profondo, dai miei sbagli soliti Da silenzio che ho dentro e dal mio orgoglio inutile Da questa voglia che ho di vivere Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che sei mio Che non ti cambio con nessuno, perché a giurarlo sono io Volevo dirti che ti amo, perché sei troppo uguale a me Quando per niente litighiamo e poi ti chiudi dentro te Dalli il mio fallimento, dall'isono di credere Da un telefono del centro, dalle mie rivicite Dalla gioia che sento e dalle febri che ho di te Da quando mi hai segnato a ridere Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che sono qui Anche se a volte mi hai lontano, dentro di un vetro di un taxi Per questo dirti che ti amo, è la mia sola verità Tu non lasciarmi mai la mano, anche se un giorno finirà Di ogni angolo dell'anima, dalla mia fragilità Dando l'ora appena spento, da questa lettera Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che ti amo Volevo dirti che sono qui Anche se a volte mi hai lontano, dentro di un vetro di un taxi Volevo dirti che ti amo, volevo dirti che Che non ti cambio con nessuno, perché sei troppo uguale a me Volevo dirti che ti amo Ti amo Você tem o tempo que quiser De você aceito o que vier Menos solidão Me promete tudo outra vez A esperança louca de um talvez Me basta ilusão Só te peço um brilho de um luar Eu só quero um sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia No meu coração Estes saudades Nada mais Porque é que os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Diga que um dia vai voltar Que eu passe a minha vida inteira Te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias Pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento você todo dia Mas invento você todo dia No meu coração Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias E eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro marin galas Por que é que os corações não são iguais? Diga que o dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira Esperando Tanta coisa pra dizer Que a gente nem se fala Nenhum toque Tudo vai ficando assim No vazio da esquina Quase a gente se esbarra Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados E eu querendo te dizer Muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Nem um toque eu querendo Querendo dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Com você Com você Você chega com os amigos Faz o tipo que me agrada Faz de tudo Pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir Mais tempo Meu olhar procura o teu Mais uma vez Nem um toque eu querendo Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Sonhando com você Nem um toque eu querendo Dizer muito prazer Nem um toque eu sonhando Dizer muito prazer Sonhando com você Dizer muito prazer Só noanto Me dize muito prazer Não um toque eu sonhando Eu vou E na fantasia do teu Te deseja Dizer muito prazer Em um toque eu sonhando Sonhando com você Amém.